E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo do desafio que nós estamos tentando e não consegue, mano, passar o Redeira a milhão. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todo o conteúdo do Microsoft aqui. O Lancerzera, né, mano, bagunçado, um dos melhores, um dos carros mais limpos que eu já fiz, tá ligado? Tá aí, ó, eu tentei, tá ligado? Eu tentei com o Lancer, não deu. E aí, vocês pediram no último vídeo um carro muito violento, que é o R34. Então vou lá buscar ele e acabei de bater, nossa senhora, como é que eu sou ruim, velho? Eu acabei de bater e eu vou pegar o R34, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Ó, já tô chegando na oficina aqui, meu querido, ó. Lázaro não consegue, eu acho que o Lázaro não consegue, tem um humilhante aqui hoje, ó, qual é? Opa, como é que vocês estão, seus arrombados? Já tá pronto aqui já. Já tá pronto? Beleza, mano. Ó, faz um favor pra mim e você, mano, falta pouquíssimo pra eu chegar a 50k de seguidores lá no Instagram. Se você não me segue ainda, dá essa moral aí, fazendo favor. E, mano, vocês pediram muito o R34, falaram, não, o R34 vai dar venga e coisa e tal, e parará, pororô, e entrou porque saiu. E o R34 é quanto? Cadê o R34? Peraí, BMW. Aqui, R34. Vocês pediram, foi vocês que pediram. Vocês falaram assim, Maicon, quero R34. Bota o R34, bota o R34. O carro vale até 100 mil, então, se caso o R34 não bengar, vocês já deixam aí o próximo, ó. Tô me sentindo o Braia, Lázaro. Ô, louco, mano. Tô me sentindo o Lázaro. Ó, o Lázaro não, não, o senador. Não, o Lázaro não, o nome sou Jesus, tá amarrado. Tô me sentindo o Braia. Ai, velho. Ô, Lázaro, fala seu nome pra galera, o nome e o sobrenome. O meu sobrenome, meu primeiro nome é Lázaro, obviamente, e o sobrenome é Lázaro. E morreu, não escutei, não. É Lázaro Barbosa, o meu nome. Vocês acreditam em um bagulho desse, velho? É muito sacanagem. É muito sacanagem, mano, muito sacanagem. Você vai ser confundido pelo restante da vida como o maior serial killer do Brasil. Tô aí, eu tô falando a verdade, reclamam com sua mãe. É, eu tô. Já tem mais gente que chega nele e fala, ó, o serial killer aí. É, ó, 592 cavalos, 6 caneco forjado, hein. Quase um 2JZ. Se eu botar a biturba aqui, vira um 2JZ. Coloquei um 2JZ no R34. Veja no que deu. É isso que eu vou fazer, tá ligado? Mano, eu vou falar um bagulho pra você. Eu nem vi quanto que é. Deixa eu ver quanto que é esse motor. Eu nem vi quanto que era o motor. Mas é uma nota. É uma nota. Vou gastar uma nota aqui pra tentar ganhar desse dinheiro. E o seu, já tá bonitinho, já tá no jeito e já pronto pra tomar aquela benga gostosa? Tá bonitinho. Hoje vai tomar a benga ou não? Vai, né? Com certeza. Ah, não sei não. O carro do Shake aqui tá pronto. O carro do Shake? Como estiver de avião. Você tá... Com combustível de avião? Eu falei no Instagram, né, que eu vou botar gasolina de avião na BMW. Vocês não tá indo lá pra ver, tá vendo? Eu vou botar gasolina de avião, fi. Poucas ideias. Você viu eu falando isso esses dias? Eu já até pedi a gasolina já. Tá pra chegar, fi. Eu vou comprar 5 litros, hein, só pra ver o que que pega. Tá ligado? Será que vai dar diferença, mano? Eu acho que dá. É o que eu vi nos vídeos. Aí o carro muda o ronco. Ele fica com o ronco mais esportivo. Fica dando os pipocos. Ah, é? Fica dando os pipocos? Pelo que eu vi em alguns vídeos. Cara, bramba, velho. Vai ser doido demais, mano. Eu tô afimzão de botar essa gasolina pra fritar pra ver o que que pega, mano. Serão. A BMW vai ficar com uns 250 cavalos. Pouquíssimo. Ó, 371. Ixi, mano, sei não, hein. Sei não, mas eu tô sentindo que não vai ficar do jeito que eu quero. 378. Mano, tem que tá 400 mais, velho. 379. O reverência é com tubo ou sem tubo? Como assim? Ai, vai, deixa do jeito que tá. Original, oi. Ah, original então, beleza. Original, só. Ó, agora eu vou mexer aqui na parte da lataria, né. Ó, velho, eu acho esse body aqui muito feio, velho. Ele fica com o bagulho pra fora, velho. Aqui, esse aqui ainda até que tá legal. Mano, eu não sei porquê, mas eu não gosto dos body que coloca no... No... No R34, velho. Os body aí ficam esquisitos, mano. Ficam. O carro parece... Parece que cortaram o carro e esqueceram de terminar o projeto. É, mano. Fica um bagulho esquisito, tá ligado? Não fica legal, rapaziada. Nossa, olha isso aqui, mano. Que coisa ridícula. Quem é que coloca um bagulho desse num carro? Aí eu vou ver, tem um monte de cara que coloca esse bagulho aí, tá ligado? É. É igual essa paradinha aqui, ó. Eu vou tirar. Fica feio demais. Remove. Como é que eu removo o bagulho? Remove item. Aqui. Não, aqui, ó. Difusor, outra coisa que eu não coloco também. Eu acho feio, padedel. Eu vou botar os farolzinhos. Vou botar os farolzinhos. Tem alguma customização no hit que não faz muito sentido. É, mano. Tá ligado? Difusor, feio. É igual colocar aqueles para-choque dianteiro do Forza. É. Aqueles para-choque dianteiro do Forza é terrível. E é do Forza, né, velho? Vai entender essa parada. Parece que cortaram uma tábua de madeira, pintaram de preto e colocaram na frente do carro. Aqui, ó. Eu acho que ficou mais... Eu vou tentar deixar esse carro 10 barra 10, tá ligado? Mas eu acho que não vai ficar, não. Só acho. É o Braia, Berg. Só que esse aqui é a versão Edition, tá ligado? Ó o bug. Ó o bug. Ó o bug. O Braia é edição 3.0. Ó o desgrama. Não. Eu gosto... Eu gosto... Ô, velho. Canto de descarga pra mim não tem esse negócio de lateral, não, velho. Tá ligado? É. Isso aí é só pra carro de arrancada. É. Não tem esse negócio de carro... Não. Tem que ser... Tem que... Deixa eu botar uma roda pra paroxítona aqui. Pra paroxítona? É. Tem que ser um rodão, velho. Tem que ser um rodão. Essa daqui tá bem a cara dele. É 16. Deixa eu aumentar o aro, né, meu filho? Que se não tiver rodão, se não tiver rebaixado pra mim não presta. E eu vou pintar tudo de preto. É uma coisa que eu não entendo. Assim. Os caras... Tem alguns carros que tem nome Black Series. E é bazoo. Tá ligado? É. E tem várias cores. Não faz sentido. Não faz. Eu concordo com você. Também acho que não faz sentido, não. Eu acho que tem o GTR, tem Black Series e tem Mercedes. Os dois tem cor. É diferente. Não. Eu acho que GTR não tem Black... Tem Black Edition. Tem Black Edition. É Black Edition. Nossa senhora. Ô, velho. Tá parecendo... É impressão. O meu tá parecendo a BM que eu fiz. Não. Pera aí que eu vou tirar essa cor. Eu queria deixar azul. Mas eu não vou deixar azul, não. Porque senão vai ficar parecendo aquela outra que eu fiz. Tá igualzinho a BM que eu fiz, velho. Aqui, ó. Eu vou deixar o... Vou deixar o Brian 5.0 aqui, ó. O Brian 5.0. Ficou com as rodas. Mano, não é pra ficar parecido, não. Só coloquei assim porque eu achei maneiro, tá? Mas não é pra ficar parecido, não. É só pra ser um... Se fosse o Brian do novo filme, tá ligado? Tipo isso. O Brian do novo filme. É, aí, ó. Deixa eu ir, rapaz. Chuta que é macumba. Ó, colocar a suspensão lá. Pra dar uma engolida um pouquinho mais. Puxa lá fora. Papapá, papopopô. Carroceria. Deixa eu ver aqui. Eita, 2JZ bonito. Tô zoando, viu, gente? RB26 também é biturbo. É cancelada em 1, 2, 3. RB26 também é biturbo. Só avisando vocês, tá? RB26 e 2JZ são dois motores bem distintos. Mas é quase a mesma coisa. Distintos não, né? São bem parecidos um com o outro, tá ligado? Porque os dois são seis caneco em linha. E os dois são biturbo. Entendeu? Tá bonito, véi. Vou botar o Neon, né, véi? Porque eu tenho que ser o Brian. Deixa eu botar o Neon aqui, ó. Cadê? Tem um Neon branquinho, não? Deixa eu ver como é que ficou. É o Neon. Não apareceu, não. De vergonha. Neon ficou com vergonha. Neon ficou em casa. É, Neon ficou em casa. Mano, agora eu bengo. Agora eu bengo. Eu vou... Ô, véi. Só de ser o Brian já sobe uns 5 mil cavalos a mais, tá ligado, né? Hã? Aí, 5 mil cavalos. Vai subir, meu. Vai subir, meu. Vai subir, meu. Só de ser o Brian é 5 mil cavalinho. 5 mil, um pouco a torta. Ah, o Neon aí. Vai. Aí, mó. Subiu o Brian dentro de mim, mó. Minha mulher tá parecendo aqui esse cachorro mohado depois da chuva. Ô, véi. A minha mulher é o seguinte. Ela gastou 200 reais no cabelo pra voltar a mesma coisa. Olha aí, tá? Ô, meu Deus do céu. Não sei o que eu faço com essas pessoas aqui em casa, não, véi. Sério, eu mesmo. Você acredita, Lázaro? Ela gastou 200 reais pra voltar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Rapaz, pra mim, você tinha que votar a Gisele Beach. Não, Gisele Beach é... Não, deixa eu ver. Eu ia falar um bagulho aqui. Mas não é meu tipo. Não é meu tipo. Hã? Oi? Por que desde quando eu tenho tipo? Uai, eu tenho tipo, não tem, não? Ai, a Voco, tipo, o meu é ela, tá ligado? A Voco não tem tipo, não, ô, Lázaro. É, Lázaro. A Voco eu tenho tipo, não, Zé, agora. É. É. Aí complica, né? A Voco, o meu tipo dela é eu. Acelera esse redireiro aí. Esse redireiro... Esse redireiro tá parecendo o AX7 do RAM, véi. Não tá, galera? Olha lá. Que legal. Ih, eu acho que você não pega, não, hein? Olha lá. E debração, olha lá. É. Ah, não, Lázaro. Eu tô tirando você de bração. Você tá caladinho, Zé? Ah, no vídeo de Flora Speed, é fome, né? Não, é, no... E na ranqueada também, né? Porque... Ah, na ranqueada não. Na ranqueada você ficou falando. Os carros estavam com defeitos. Hã? Os carros estavam com defeitos. Ah, os carros que estavam com defeitos. Então para aqui, para aqui do meu ladinho. Que redireiro. Mano, você tá a cara do RAM, mano. Só que o RAM tem mais bom gosto, né? Porque essas rodas laranjas aí não tá lembrando a bonita, não. É, parece fora de Lamborghini. Aham. Truco. Vamos lá. Um, dois, três. Ó, a experiência é arrancar para arrancar, você viu, né? Ih, rapaz. Ih, Lázaro. Ih, Lázaro. Será que... Não tá andando, não. Não tá andando, não? Não. Tá... Tá uns 390 milhas aqui. Não sei quantos quilômetros. Uai, por que que você... Tá 210 milhas. Você tá quanto aí? 340 e pouco. Nossa, eu bati no carro e subi em cima dele. Eu acho que de final... E eu apertei o nitro aqui no finalzinho. Hã? Esse carro de final é parecido. Ó, velho, bota biturbo esse bagulho aí. Bota biturbo esse bagulho aí. Bota biturbo, então. Uai, por que os outros redireiros aqui estavam andando muito mais do que o seu. Ah, eu acho que o deles estavam... Ou será que é o R34 que tá cabulosex? É. Eu acho que é o R34 que tá absurdamente violento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que ele tá aqui é 350. Tá 350. 300 e quanto? 350. Se eu colocar o tubo, vai pra 400 e mais. Uai, mano, mas eu achei que tava 400 e mais isso aí, uai. Vai, bota 400 e mais. Dá, olha aí. Então original. Então não valeu aquela ali, galera, porque o Lázaro não tava participando da série e ele fez caquinha lá e eu achei que era... Então vem cá, vem cá. Vem cá que nós vamos resolver isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vai tomar a benga na ida e na volta, moço. Vai ter jeito não. É poucas. Poucas ideias. Não vai. Aí o bitubo, o carro fica diferente. Não é? Não é? 10 mil HP, hein? Como é que é? É 10 mil HP. A pintura do Han dá mais 5 mil cavalos e o aeropólio dá mais uns 5 mil. Entendi, entendi. Não, tá certinho. Eu concordo com você. Aí a senhora Soft olha pra mim e fala assim, quando o Mike tá achando que o que o cara tá falando é bobagem, ele fala assim, não, é isso mesmo, tá certinho. Certinho, concordo. Não, amor. Quando tá falando bobagem, eu falo, não, é isso mesmo, tá certinho. Não, confio não ser isso, né? Não, tá certinho, é isso aí. Eu apoio, velho. É pra hoje, hein? Só que é o que você vem aqui, pra hoje. Já, tô aqui. Senão vai esfriar o motor da R34 aqui. Aí, ó, chegou. Para pareadinho aí. Vai tomar bengar, vai tomar bengar. Olha o outro aí, doidão marginal de Tietê. Olha, emocionado. Vamos lá, conta aí. Ô, roubado! Filho de nós tudo! Demoniado! Ô, tem que ser kid, mano. O moleque desse deve ter uns 2 anos de idade. Ah, caralho do moleque desse, vai. Conta aí. 1, 2, 3. Vai perder! Vai perder! Vai perder! Esse R24 tá muito bravo. Tá bravo. Não, mas de arrancada tem jeito, né, Fih? É 4x4, né, pai? Agora tem que ter braço, hein? Pra desviar, hein? Que é rinite for speed. Ó, tá pegando... Tá pegando o vaca, hein, roubado! Tá pegando o vaca, hein? Tá pegando o vaca! Bateu, que é ruim. Eita, pregula! Morri! Que que foi isso? Que que foi isso que aconteceu? Teve uma batida. Que que foi? Eu tô lá do outro lado do Rio. Mano, mas foi uma batida milimétrica. Foi um bagulho, mano. Tipo, mano, eu nunca vi uma batida dessa. Sem mentira nenhuma. Eu dei um mortal, um pinhão. Eu virei o pinhão da casa própria no ar, irmão. Deu o quê? Nem vi. Deu eu? Eu acho que deu C. Eu acho que de C você tá um pouco na frente. Então vamos lá, então. Vai, a gente bateu. 2x0, é 34, hein? Conta aí. 1, 2, 3. Pra finalizar, pra nós saber que é de verdade. Pra finalizar. Ó, tá tenso aqui. Nossa, você passou. Não, passei ou sei de volta. Passei ou sei de volta. Passou de volta, não tem nem o que fazer. Bateu? Uh, apareceu o trânsito meio na frente. Eita, bateu também. Mano, esse daqui foi o mais da hora de todos. Ô, rapaziada, o que vocês acham? Vocês acham que deu o Braille ou vocês acham que deu o Redeira? Eu vou falar um bagulho pra você. Esse aqui eu acho que deu R34. Eu sei, Lázaro. É, eu acho que deu R34. O senhor vai arrancar. Eu disse, foi biturbo. O R34 é bruto, rapaziada. Gostei. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, besta. E marca aqui os próximos carros, os próximos achas e os próximos rolês que você quer aqui no Need for Speed Hit, beleza? Um beijo pra vocês. Bom final de semana aí. Deixa os like, véi. Tamo junto, valeu.